O Canadá orgulha-se de apoiar o projeto Enhanced Child Health Days, implementado pela UNICEF em 15 países, incluindo Moçambique. Atualmente, a suplementação com vitamina A é implementada através de três plataformas de prestação, que são as unidades sanitárias, onde são oferecidas nas consultas das crianças sadias e nas crianças doentes, as brigadas móveis que se deslocam para as zonas mais remotas para a entrega de um pacote integrado de serviços de saúde e de nutrição e através dos agentes polivalentes alimentares nas comunidades distantes das unidades sanitárias. O UNICEF sempre apoiou esses esforços do governo de Moçambique para priorizar e integrar efetivamente as intervenções de nutrição com a imunização e outras intervenções de sobrevivência infantil. Acreditamos que as perturbações a curto prazo dos programas de nutrição podem ter efeitos negativos e reversíveis e à sobrevivência com impacto nefasto na saúde e desenvolvimento da criança. E até a próxima!